Fala, povão! Só deixa eu testar aqui pra ver se tá fazendo captura do áudio, baixar um pouquinho o volume e vamos despausar o emulador pra começar o terceiro mundo. É, eu fiz o favor de perder a bomba relógio, né? Mas não tem problema, pelo menos o gameplay vai seguir de maneira normal. Tem que tomar cuidado que eu tô com o teclado novo aqui e tem umas teclas acima, cara. Se eu apertar acidentalmente, eu abro... eu vou abrir o meu computador, cara. Apesar de eu ter adorado esses atalhos. Oi, eu vou morrer. Ih, cara, você saiu... Saiu o bicho que eu não tinha matado ali não, hein? Beleza, pegamos um pecador. Oi, sai de perto. Só na bomba normal agora, mas pelo menos bombas normais potentes, né? Se você colocar a bomba aqui, ó, bem na curva, o inimigo pode bater e virar pro lado, não tem? Então coloca a bomba aqui, porque aí ele vai tá sem saída e a única opção que ele vai ter é voltar pra trás. É uma estratégia boa pra não ter perigo dos inimigos baterem na sua bomba e desviarem. Pô, achei que a explosão dupla fosse abrir caminho ali, mas não abriu. Muito bem. Opa, por aqui é mais rápido. Pronto. Meio arriscado fazer o que eu vou fazer agora, mas... Aí. Ah, eu não tenho controle sobre o tempo da explosão da bomba, né? Tem que tomar cuidado. Cara, quando eu tive esse jogo no Super Nintendo, a história que me fez ter esse jogo aqui... Esses bichos verdes, esses que tão aí no meio andando pequenininho, não tem? Eles eram amarelos no cartucho que eu tive. Era uma 5 em 1. Pô, luva de boxe. Tá. Ih, caramba! Olha o bicho saindo aqui. Olha o bicho vindo. Ah, morri. Perdi o picador e a luva de boxe. Deixa esse... Deixa esse colete aí. Cara, esses bichos fazem a curva da maneira que eles querem, né? Fora que eles trocam de lugar no cenário, tá? Tá apelando isso aqui, hein? Pô, tô andando errado ali, ó. O que o problema de visão faz? Cara, eu tive uma 5 em 1. Onde que o bicho vai sair? Tá. Que era... Bomberman 1. Lamborghini American Challenger. Talvez algum dia eu traga o Gameplay desse jogo pro canal. Mas depois que você joga Topping 3000, você percebe o quanto o Lamborghini é um jogo ruim. Ele pode não ser horrível, né? Mas perto de Topping 3000 ele é ruim mesmo. Por isso que eu abandonei ele. Power Pig. Um dia eu vou trazer esse jogo pro canal. Um jogo dificílimo até onde eu me lembro. Ele tem 5 fases, meu amigo. Mas você leva uma tarde inteira pra passar 5 fases. Tá, pegamos a... Pegamos o foguinho dourado que eu chamava na época de Master Força. E sim, eu falava inglês com português. Eu tinha essa mania quando eu era mais novo. Porque ele te dá explosão com força total de uma vez só, não tem? Vamos ver qual... Deixa eu ver se ele vai até o fim da tela. Parece que vai. Não, ele não vai. Não vai. Aqui eu acho que ele vai agora porque tem duas bombas, né? Vamos botar uma bomba aqui no final. Ele não vai até o final. Ele vai sim. Ah, que bom. Tem alguns Bombermans, eu acho que no 3 e no 4. A bomba com a força máxima não vai até o fim do outro lado da tela. Mas é Bomberman 1, né? Então, deixa eu ver. Eu tô tentando me lembrar de tudo aqui, cara. Ah, lembrei! Era o jogo que fazia aquela 5 em 1. Deixar muita gente com inveja minha e do meu irmão, cara. Era Campeonato Brasileiro. O antigão, né? Aquele homenagem a Ayrton Senna. Tá, se eu matar o bicho aqui... Se eu matar o bicho aqui, já viu, né? Eu vou ter que matar ele desse jeito, senão eu acerto o passador. Beleza. Então, vamos lá. Vamos lembrar tudo. Campeonato Brasileiro. Power Pig. Bomberman. Lamborghini. E o quinto jogo era o Offenstein 3D. Sim, inacreditável, né? Mas como foi que eu consegui esse cartucho, cara? Uma amiga da minha mãe, que eu já não vejo ela há muito tempo. Eu acho que elas nem são mais amigas. Eu tive que acompanhar as duas até... Até o... Ah, é uma bomba relógio e eu acabei de queimar ela. Parabéns, quietinho. Parabéns. É assim mesmo que você detona o jogo. Eu acompanhei elas até algum lugar. Eu tinha o quê? 10, 11 anos. E ela tinha me falado que ia... Que ela ia... Ah, você tem um Super Nintendo? Você quer que eu compre um jogo pra você? Eu falei, quero. Ah, então tá. Então a gente vai comprar um jogo, hein? E eu pensei, pô. Na próxima vez que a gente se vê, se ela lembrar, ela vai comprar o jogo. Só que... Na hora que nós saímos, eu acho que a gente foi num banco. Eu digo que acompanha as duas até um banco. Quando a gente saiu de lá, ela pegou um caminho diferente da minha casa. Eu falei, ué, você não vai levar a gente de volta pra casa? Não, a gente vai lá no shopping. Por quê? Você não quer o jogo? Nessa hora eu pensei, calalho? Obviamente não com essas palavras, né? Ela vai mesmo comprar um jogo. Quando a gente chegou lá no shopping, eu peguei uma Bomberman 4. Que a proposta foi o jogo mais barato que tinha lá, caramba. A mulher tentou empurrar um Donkey Kong 3, mas na época eu não era muito fã do 3. E quando eu pedi o Bomberman ao invés do Donkey Kong, ela até falou, caramba. Esse cartucho que você pegou é o mais barato que tem aqui no shopping. Tava uns 40 pila e o Donkey Kong 100 reais. É, na época do... Foi o quê? 95, 96, mais ou menos. O real tava valendo muito mais, né? Aí você pensa, ué, mas como que você pegou um Bomberman 4 e isso se transformou numa 5 em 1? Pois é. Cheguei lá em casa, coloquei o Bomberman e comecei a jogar com o meu irmão, né? Os dias foram passando. Aí o meu vizinho, meu vizinho lá, pediu o jogo emprestado. Aí eu deixei o cartucho com ele emprestado. No outro dia ele falou, ai cara, o seu cartucho estragou. Eu falei, como assim estragou, cara? Morri. Morri, ai, achei que ia morrer. Olha, esse bicho aí não era pra estar só lá no último mundo? Ele tá aqui no terceiro? Caramba. Então tem um relógio ali pra recuperar o tempo, muito bem. E aí eu fui falar com ele. Ele não quis me dizer por que que o cartucho tinha estragado. Mas depois de um tempo, né? Aí ele acabou falando, cara. O pai dele teve... Dois relógios na fase? Eu não vou demorar dois dias pra passar essa fase não, caramba. O pai dele teve um ataque de fúria com alguma coisa que ele fez. E ele já tinha me falado que o pai dele já tinha... Já tinha quebrado o controle remoto, porque ele e a irmã dele começaram a brigar pelo controle remoto da TV. Então ele ficou sem controle na TV. Era uma TVzona muito boa, só que ele tava... Ele tava tendo que controlar a televisão apenas pelos botões de cima, cara. Porque o pai dele partiu o controle no meio. Ele fez alguma coisa, o pai dele teve um ataque de fúria e quebrou. Ele destruiu o cartucho do Bomberman. Aí os dias foram passando, o pai dele conversou com a minha mãe, acertaram as coisas. E o pior é que a minha mãe e o pai dele eram do mesmo tipo, cara. Os dois eram barraqueiros. Eu até pensei que fosse rolar briga, mas não rolou. Eles conversaram ali. Cara, uns Bomberman andando pelo cenário. São inimigos disfarçados, caramba. Bem, hoje eu consegui... Olha, como a gente consegue cultura, como as coisas fazem sentido. Olha só. Agora eu entendi por que tem uns sapos no cenário que... Eu acho que isso são sapos, né? Ou podem ser largados também. Mas se forem sapos, eu entendo hoje por que eles se transformam na gente. A cultura japonesa já nos ensinou com muitos animes diferentes e até alguns jogos, né? Ah, bomba vermelha. Ótimo. Ela explode tudo até o alcance máximo dela. Ela ignora a parede. Muito bem. A cultura japonesa já nos ensinou que os ninjas se separam por clãs, né? E um dos clãs mais tradicionais é o clã dos sapos, né? Como o Naruto e a Asuka do Serankagura. Ih, eu vou acertar um passador? Nem tava prestando atenção. Então... Então é isso aí. Tomara que aquilo ali seja uns sapos mesmo. Se forem, são bem feios. Voltando à história. Ele acertou que ia pagar, né? Por ter destruído o meu jogo. E... E quando ele chegou lá na minha reunião em casa com uma Bomberman 4, era uma Bomberman 4 daquelas tão pirata que não funcionava, cara. Tinha que ter destravado meu videogame, enquanto a outra funcionava. Hoje nós sabemos por que alguns cartuchos de pirata funcionavam e outros não, né? Hoje já sabemos. 3x7. E ela não funcionou. Aí não teve jeito. Ele foi embora. Teve que voltar outro dia. Só que ele voltou outro dia com a 5 em 1. E ele falou, olha, não é... Não é necessariamente o mesmo jogo. Mas é... Ele tá... Ele tá aqui dentro. Tem outros jogos juntos. E tem o jogo que tava aí originalmente, né? Cara, eu vou ter que... Eu vou ter que explodir o passador por causa do coloradinho que tá faltando. Cara, por que que saiu dois inimigos, meu Deus? E aí minha mãe pegou o cartucho, né? Ah, tá. Deixa eu ver aqui se meu filho vai gostar. Cara, quando eu botei o cartucho no Super NES e vi 5 jogos, campeonato brasileiro, é... O Wolfenstein eu não conhecia. Mas valeu a pena conhecer. Joguei muito. Aí eu voltei lá na porta e falei pra minha mãe. Tá funcionando sim. Cara, é uma pena que eu tô de máscara, pessoal. Eu queria muito fazer pra vocês a cara que meu amigo tava enquanto o pai dele entregava o cartucho pra mim, cara. Porque ele sabia que o pai dele tava entregando um cartucho com um jogo muito raro, cara. E outros jogos que são legais, não tem? Campeonato brasileiro? Não tinha o Deluxe ainda na época. Eu acho que até tinha. Mas não era um cartucho que qualquer um tinha, não tem? Então primeiro o campeonato brasileiro já valia. Eu esqueci que esses bichos aí, eles chutam, eles dão porrada nas bombas. Aí vai pegar. Eu tenho que prestar atenção no ângulo dos ganchos, cara. Muito bem. E aí, cara, enquanto o pai dele entregava o cartucho... Explodiu? Ainda não. Ele tava fazendo uma cara lá na porta da casa dele que... Tem que confessar que eu tenho vontade de rir, cara. Oh, caramba, esses bichos vão me atrapalhar. Não! Ah, que sorte. Quase que os ganchos me pegam. Vai, você movimenta, meu filho. Pelo menos matou o bicho, né? Cara, se eu tivesse com... Com bomba relógio... E fundida com a bomba vermelha... Morreu? Ué, ele... Ah, tá. O bicho... Eu paralisei e o míssil continuou saindo, cara. Tá, e nesse momento aqui o jogo tá revelando pra gente os vilões do game, né? Nós derrotamos eles... Os Bombermans vieram comemorar... Só que eles fugiram. Eram pra ter dois vilões aqui, tá? Mas apareceu só um, olha lá. E a gente tá indo atrás deles. Deixa eu... Pausar aqui o emulador. Muito bem. Então é isso aí. Acabou não só sendo um gameplay de Bomberman, como também acabou sendo a história de como eu consegui esse jogo na época, né, cara? Era pra ser um Bomberman 4, foi destruído e virou uma 5 em 1. Que acabou me fazendo conhecer o Offenstein 3D. Power Pig. E o Lamborghini. Só que o Lamborghini já tinha jogado, mas não zerado. Aí, tendo cartucho, ficou mais fácil, né? Então é isso aí, povão. Deixa eu ver aqui o tempo. Cara, não ficou muito mais longo que o outro, não? Dois minutinhos a mais e eu tive que ir sem bomba relógio? Isso significa que eu poderia ter terminado isso aqui em 7 a 8 minutos com a bomba relógio, né? Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho, o link que tá aí na descrição. E agora vai aparecer aí na tela os cards e outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui. E agora vai aparecer aí.